Música Empilha as notas, ela anota minha nota B Sabe ter que ir na mercê Adquire o silo de mina do mês Pro meu fetiche jogar diamante no tapê Não compete com ninguém, com parada a ninguém Disse que causou dos rolê Deixa eu conseguir prever O que vai acontecer? Sou de os esco, mas eu acho defécuto Pra lançar que sei de cima do que é meu Não adianta ficar bravo, sei que é fato raro, tanto placo Jogado no palco do lado do bloco Esses nocs só pode tá equivocado Esses atos de laboratório Lógico que me relógio Já aponta que é óbvio Que eu venci Como súbitos Inesperou Se inspirou de ódio E virou os olhos com raiva de mim No fundo, no fundo Ela sabe que A gente briga por besteira No fim da tarde de uma sexta-feira Peço pra te buscar de Panameira Sua mente só pensa besteira Fazendo da cama-feira A gente briga por besteira No fim da tarde de uma sexta-feira Peço pra te buscar de Panameira Sua mente só pensa besteira Só quero que Carol me queira Só quero que Carol me queira Que me queira bem Carol quer me ver Não disse que passou Só passou do plano Noites no Leblão E mandou Colón Tem bruçada a raba Na cabeceira da cama Deixa eu ver E choque esse gelo na blunt Não quero queira Vou fazer o que Carol quer me Se fiz gostoso Como não querer Tá sem frescura dentro do QG Sentou de lado no sofá caramelo Leite piscando vidro fumê Uh Seu cheiro alojado no meu moletom azul Bebê Doce Teus lábios cristais caros pra você E aquela calcinha de renda da frente Amor com MD dá cores na mente Sabe baby não mente pra mim Joga charme mas tá aqui No fundo, no fundo ela sabe que A gente briga por besteira No fim da tarde de uma sexta-feira Peço pra te buscar de panameira Sua mente só pensa besteira Fazendo daquela maneira A gente briga por besteira No fim da tarde de uma sexta-feira Peço pra te buscar de panameira Sua mente só pensa besteira Só quero que Carol me queira Só quero que Carol me queira Só quero que Carol me queira Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!